A minha construção como homem, ela foi construída num ambiente totalmente machista e patriarcal, tá ligado? Sim. Então, eu fui ter contato com pessoas trans com 27 anos. Então, eu já estava na minha transição, já eu comecei minha transição com 22. Nossa, caramba. Então, eu fui muito tempo um homem trans sem ninguém saber que eu era um homem trans. Eu vivia assim, camuflada, porque eu não gostava disso em mim. Pra mim, eu sempre, eu queria ser um homem cis. Então, menino, eu não sabia desse negócio de cis até hoje. A Natália sabe tudo sempre, né? Mas eu, que sou mais sonsa, eu vim do interior, gente. Eu sou caipira mesmo, não sei muita coisa. Não tenho vergonha de falar e muito menos de aprender. Então, eu queria até que você explicasse, porque eu sei que tem gente que não sabe. Claro. Uma pessoa cis é uma pessoa que nasce com o sexo e se identifica com aquele mesmo sexo, sexo e gênero. Ou seja, você é uma mulher cis, porque você nasceu com o sexo feminino e se reconhece como uma mulher. Entendi. Érica é uma mulher trans. Ela nasceu em um sexo, mas ela se reconhece como outro. Então, ela nasceu biologicamente com o sexo masculino, vamos dizer assim, mas ela se reconhece como uma mulher. Então, ela é uma mulher trans. A cisgeneridade é quando o cara crachá bate e a transexualidade é quando o cara crachá não bate. Você sempre foi o cara crachá batido, sempre desde pequenininho já foi assim. Não, não foi desde que eu nasci, tá? Eu não sabia o que era transexualidade. Eu fui descobrir o que era uma pessoa trans com 22 anos, que foi quando eu comecei minha transição. Até então, eu era uma sapatão machinho. Entendeu? E mesmo sendo uma sapatão machinho, eu era meio, como pode dizer... Mesmo assim, o pronome ela dela ainda não era uma coisa que me agradava ouvir, sabe? Entendi. Então, eu sempre busquei botar meu nome meio que... Como que fala? Um pouco mais neutro. Neutro. Então, eu gostava, me chamavam de B, sabe? Ah, tá. Porque eu sempre fui muito andrógeno, né? Entendi. Mesmo não tomando hormônio. E, enfim... Então, não é uma coisa que veio da minha infância, sabe? Pode... Hoje eu identifico que tem coisas lá que eu já me identificava como uma pessoa trans. Só que eu não sabia que existia transexualidade. Será que dá pra entender? É época, né? Isso. Há muito pouco tempo atrás, a gente não sabia o que era um não binário. Escaçaram na TV, exato. Não tinha, né? É, então não tinha uma referência. Outra coisa também, não sei, tipo, vocês, mas, tipo, eu não tinha acesso à internet. Eu não tinha internet em casa, eu não tinha um celular. Sim. Então... É isso mesmo. É muito mais... Então, fica difícil a gente ter parâmetros pra gente saber e referências, né? Se a gente... Se não existe, né? É, a referência que eu tinha era Cassia Heller, era Ana Carolina. Então, pra mim, eu era uma sapatão, entendeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.